Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser assim ou não, oh não, oh não, não Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser assim ou não, oh não, oh não, não E tu lo sabes que me gustas, dale, mueva el cuerpo suave Vem, vai ser assim, ei, 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 ei Báilame que quiero verte, gozar con mi bien sexy No se si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte Báilame que quiero verte, gozar con mi bien sexy No se si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte Solo tu, tu, tu me enloqueces, y solo tu, tu, tu te mereces Que te diga al oído, las cosas que me exitan, lo que el niño necesita, baby Não me encosta, não me beija, só me olha, me deseja Quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar Só pra valer ou não, pode ser só diversão Mas a minha intenção, não vou dizer Só vai saber se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser assim ou não, oh não, oh não, oh não, oh não Se queres jogar, vem, que quiero tocarte E aqui mismo dártelo, no digas que no Báilame que quiero verte, gozar con mi bien sexy Então segura a pressão, muita pressão Minha intenção é sedução Solo tu, tu, tu me enloqueces, y solo tu, tu, tu te mereces, baby Cê tá querendo sim, mas pode ser ou não, oh não, oh não Tudo pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não, pode ser só diversão Mas a minha intenção, não vou dizer Só vai saber se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser assim ou não, oh não, oh não, oh não, oh não Se queres jogar, vem, que quero tocarte E aqui mesmo dártelo, não digas que não All right, all right Anitta, Maluma, Latino, Brasil Ok, baby, muévelo, mami, muévelo E you for me, baby, baby E aí E aí Aí Obrigado.